Pilotando o bonde DJ TV da Vasco Trimbala da colina Quando eu boto Quando eu boto ela pede que tira Quando eu tiro ela pede que bota Indo pra frente e pra trás É um movimento que ela gosta em cachachota Em cachachota na piroca Em cachachota Fica pelado Fica pelado Fica pelado Tira essa roupa Pra fazer striptease O DV que tá tocando E todas piranha gostam Tira essa roupa Pra fazer striptease Tira essa roupa Pra fazer striptease Tira essa roupa Pra fazer striptease Tira essa roupa Fica pelado Tira essa roupa Fica pelado É a tropa É a tropa dos para tudo É a tropa É a tropa dos para tudo Alô DJ DV Ilotando bonde DJ DV da Vasco Trimbala da mina Melvitin YouTube